Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo que eu hoje trago é da ASMR. Um open box da Primor. Para quem não conhece a Primor, Primor é uma loja de cosméticos em Espanha. Enviam para a Europa, pelo menos não para a União Europeia. Enviam, não sei se enviam para mais algum lado. Então, eu decidi gravar este vídeo. Deste já peço desculpa por causa do tapping. É que eu tinha gel e eu arranquei. Eu andei um tempinho não muito bom, entende? Tipo, ansiedade, entende? Essa cena tipo de depressão. Então, acredito que muita gente que assiste este tipo de vídeo, de ASMR, saiba daquilo que eu estou a falar, não é? Infelizmente, é assim. Eu afastei-me um pouco do canal e agora eu recomeço. Ainda só coloquei dois vídeos, mas está a ser um pouquinho difícil. Mas, pronto. Eu quero mesmo é voltar. Eu gosto disto. Mas, como... Enfim... Parece que a gente, por vezes, quando está assim, mais ansiosa, com a depressão mais tendente para bater, parece que a gente perde o nosso rumo e a vontade de viver e andamos por andar. Por ver os outros andar. Por vezes, é assim. Bom, desculpem o começo do vídeo, mas eu acho que deveria essa explicação a vocês. Porque, realmente, eu estava a gravar a ASMR e outros vídeos. Estava muito certinha até o mês de Abril e, de repente, eu parei. Então, eu acho que deveria, realmente, vos dar uma explicação. Então, vamos lá começar, sim, mais demoras. Bom, eu comecei por tirar daqui a minha morada. Está aqui o papel. Gostei imenso de som. Gostei imenso de som. E deixei em brincadeira com asale Ela está ainda fechada, eu era para esperar pelo fim de semana para gravar este vídeo mas eu não aguento gente, na verdade eu realmente não aguento, eu quero ver a caixinha, eu vou usar, eu não sei onde coloquei nem a tesoura, nem o x-hato, por isso eu vou usar isto, que é uma coisa que eu não utilizo. Estou aqui, a caixa, ela é assim, é grandona, e como eu andei com a minha postiça assim um pouco deprimida, com bastante ansiedade, isto já se prolongou, na verdade, já alguns meses largos, então eu parei de me cuidar gente, eu já não me recorto de parar um pouquinho e me maquilhar, por exemplo, não é que isso para mim seja o mais importante que não é, mas eu parei de cuidar do meu rosto, isso é o par, eu ganho muitos pontos negros, muitas marcas, muito acne, entendem? E quando eu acordei, quando eu me vi ao espelho, não gostei daquilo que vi, entendem? Então, eu estava a usar os produtos da marca El Serino, já há muitos anos que eu uso, mas parece que já não tem o efeito que eu desejava, entendem? E na verdade também parei de os usar, eles praticamente acabaram, só tenho um, então eu decidi ir a abrir embora, porque tem lá um perfume também a um preço super acessível, que eu já há muito tempo que eu não beijei em Portugal, parece que acabou, não sei, que eu usei na minha adolescência, sabem? Então aproveitem e mandem ver produtos para a minha pele e também esse perfume. vamos abrir para ver então, ok? Vamos ver se isto funciona, se eu consigo. , por causa da mesma coisa que eu sou. . . . A gente ficou boa, muito grande. Vai tudo super protegido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A campada de plástico, olha que bem, vocês imaginam? Estou encarregado. Aqui vem a minha fatura. Com os produtivos. Aqui vem todos os produtos. Aqui assim, ups. E o preço. De cada coisa. Bom, vamos lá então. Bom, vamos que percebem. Isto vem tudo assim. Eu gostei aqui... 37,95. Vamos lá. Para começar... Eu vou pegar a 8. Já estou toda contente. Estou tudo em pouco. Tenho aqui aquela... Tipo esponjinha, sabem? É biodegradável, 100% natural de... É esponjinha de... Tipo de carbon, sabe? Da Beauty Form. Gosto muito desta marca. Não encontro aqui em Portugal. Mas eu já mandei vir lá. Produtos para a pele. E eu gostei muito, muito mesmo. Tenho aqui as instruções. Como fazer. Vou utilizar. Secar. Eu mal devia muita coisa desta marca. Eu gostei imenso. E não só. Ela é super, super simila, gente. Ela faz lembrar aquela gama de Body Shop. Da 2 & 3. De chá verde e assim. Esta também é assim dessa gama. Só que desta marca é super baratinha. Peço imensa desculpa pelo som por trás. Mas mas eu estou na sala e a cozinha aqui ao lado. E eu tenho a louça na máquina a lavar. Ok? Leia-me por favor. Eu só posso mesmo gravar o vídeo assim mais à noite. Os meus filhos já estão na cama. Mas mandei vir um limpador de poros, um gel. E aí vem tudo super embaladinho. Ele é grandinho. Eu sei que eu dei por ele um euro e meio. um ao fundo de poros que eu fiz. Um attigo e meio e meio. Um ato antes. Um pouquinho. Estas tirinhas de pontos negros, para colocar assim no nariz, da mesma marca Aqui tem as instruções, tem tudo. Isto é uma marca inglesa, salvo erro Mas é muito, muito boa e super acessível E infelizmente não temos em Portugal, e acredito que se tivéssemos O preço não ia ser este, porque o nosso livro é muito caro, a vista do Despenho Também comprei eu, isto é o desmaquilhante, é o desmaquilhante de olhos Também da mesma marca, isto foi para um eu gente Hum, que cheirinho, gente Vai sim, vai, cheirinho muito, muito bom Gente, isto aqui tem 200ml e custou 1€ Eu agora aqui não vou falar assim de preços, mas eu depois vou gravar um vídeo de comprinhas na Primor No qual eu vou falar dos produtinhos, dos preços e assim, se caso vocês estiverem interessados Se vocês não forem subscritos, também podem subscrever aqui o canal Eu fico muito, muito feliz Seguindo Tenho aqui umas máscaras faciais de leite de cabra Que é muito, muito bom para a nossa pele, não é por causa das rugas e assim E eram 6€ Peguei 13€ pelas 6,50 cêntimos cada um Fico legal para a transata, não é? A leite de cabra banhava-se Mas era muito bom para a pele A leite de cabra banhava-se Voltei a mandar vir estas esponjinhas Em vez de usarmos o algodão Estas são ecológicas, 100% natural Vêm duas que é para tirar a maquilhagem e tudo a gente lava E elas estão ótimas a usar outra vez Eu adorei estas esponjinhas Tchau E agora Tchau 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 Vou mostrar aqui agora uns pernices que eu mandei vir. Mandei vir este tratamento, que é cálcio, porque como eu vos tinha a falar no início do vídeo, eu tinha gel, mas arranquei com os próprios dentes, então comprei cálciozinho para, pronto, para a estana. E comprei estes dois pernices também nudes. É uma gama que eles têm desta marca também de Inglaterra, que é uma gama toda nude. Eu comprei estes tons, era este mesmo que eu queria muito comprar, mas como estava em dúvida, que eu não sabia, a cor nunca dá para ver a 100%, então eu mando vir estes dois, e eu estou feliz porque eu gostei dos dois. Não consigo agora. Gente, eu adoro cheirinho de verniz, que linda cor. Eles custaram um euro cada um, e o cálcio também foi um euro. Também comprei um protetor solar fator 50, labial, sim, nunca usei esta marca, ele custou 70 centimos, gente, 70 centimos, incrível, não é? Hum, cheirinho a coco, eu adoro, olha, tudo bem, é duro, tipo derretido. Eles mandam sempre um miminho, e mandaram mais um lápis, aí é o terceiro que eles me mandam, e eu gosto imenso. Este, na cor cinza, vou fazer aqui uma coisa lhe acredito, cinza, esta cor é muito, muito giro. Mas, mandei vir que foi uma das coisas mais caras, que eu mandei vir, que foi um, um género de uma vitamina, sei lá, de The Ordinary, que é do Canadá, pelo que sei, tem linda, este aqui é niacinamite, 10%, mas, assim, acho que é assim, pronto, é para a pele, para a minha pele, com acne, assim, entendem, para as manchinhas vermelhas. Eu mandei vir, para ver se eu gosto. Não, 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 vamos, abrir. E este custou-se algo erro, nos chegou a 6 euros, gente. Foi 5 euros e 90, porém, ele é contra quantas? Assim, portanto, depois lixinha outra vez. Continuando, tenho aqui um tipo de lixismo, é de género para a zona dos olhos, este aqui é já anti-rubas com óleo de argã, este aqui também não foi, acho que ele foi muito barato, como quem disse foi por volta de 4 a 5€, e aqui ela é por dentro, assim ela é de 30, 25, assim. Outro também foi este sérum com azeite de tiburão, de tiburão. Parece que ele também é anti-rubas, não é? Ele já tem esse, e aqui é aquele que comprei, este, ou seja, se eu usar este não uso este. Mas tem que ler tudo muito bem, não tem português. Este também custou por volta de 5, 6€. Ele ainda traz, vai assim. Hum, cheio, já usei, cuidas custo, é bem super protegido, olha. Este aqui qual é? Nossa, que grande! Crema, é o creme de noite, eu sabia que era dos anos a minha aula já, mas este frasco é grande, é o de controle de idade. É, creme de noite, anti-rubas para as primeiras rouquinhas. Mas é que ele trouxe essa proteção, mas não traz, vem assim direto, mas o cheirinho é muito, muito bom. É muito grande, gente. Então, próximo. Tenho aqui uma Ego Miccelar, também da Beauty Formula, também tem 1€, 1,5€ por ela, gente. O que é para peles sensíveis, também traz 200ml. Eu, por ano, compro a da Garnier, sempre em promoção. O tamanho XXL, que dou por volta de 3€ e pouco, sabe? Aquela cara também é de 6 a 7€. Isto eu vou experimentar. 1€ que eu dei. Agora tenho aqui... Eu não sei o que é isto, mas porque tipo ali é uma oferta deles e eu não sei o que é. Eu não percebi o que estava escrito, na verdade. Mas, tudo bem. É um creme, mas eu não sei paraquê, na verdade este está bem selado, nem dá para gerar até 50 ml, mas eu não sei que creme é ele, quando eu fizer o vídeo, eu irei mostrar-lhes isto, mas a promover as comprei-as, depois eu já saberei dizer o que é ali, caso vocês estiverem interessados, basta sobre-escreverem para receber a notificação e depois assistirem o vídeo. E por fim, mas não menos importante, o meu perfume da Vanderville, Paris, New York, da Gloria Vanderville, eu adoro este perfume, uma vez a minha irmã e o meu cunhete no meu aniversário ofereceram, e tipo, eu não sei se com vocês é assim, mas comigo é, mas comigo é, o perfume marca certas alturas da nossa vida, sabe, e este foi um perfume que marcou, no entanto eu nunca mais o encontrei à venda em Portugal, e vi na Primordial, o frasco é diferente, a tampa é igual, mas o frasco é diferente, vamos lá ver, eu dei 6,95€ por ele, só não errei, vou abrir aqui com vocês, também estou curiosa. curiosa. Nossa, vamos ver o que era assim tão grande. A tampa é exatamente igual aqui com as letras, o cis, só que ele era também assim fininho só que era todo, entendem, só assim, agora tem esta parte. Ai meu Deus. Ai gente, ai que saudade este perfume. Incrível. Incrível, gente. Vamos. Estes mais pequenos que acabaram, vem mais o plástico fora. E depois a caixinha. Então é isso pessoal. Desde já muito obrigado por estarem a assistir este vídeo. Espero muito que gostem. Se gostarem, não se esqueçam de deixar o vosso like. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.